Fala galera, beleza? Tudo bem? Estou aqui com uma caixa que ganhei da Red Dragon. Vamos ver aqui o que tem nessa caixa, beleza? Vou mudar aqui a câmera. Ela vem aqui lacrada. Sinta essa experiência. Olha que lindo, são as roupas da Red... O boné, porra! Mano, o boné. O boné, olha que lindo esse boné. A blusa... Temos outro tipo de blusa, que é a colegial. Uma camisa polo. Uma camisa de time. E uma camisa preta. Vamos abrir elas aqui. Aqui a gente tem uma camisa. Aquela pra usar assim, sabe? De... Bem de leve, que você não quer chamar atenção, pá. Esse é o estilo. Olha o dragão. Lembrando que eu adoro coisa de dragão. Vocês podem ver aqui na minha casa, ó. Tem um dragão, tem outro dragão aqui. Tem o titi com o dragão, tem espadas medieval. E tem a melhor casa, que a gente sabe que é. Então, vamos pro próximo aqui. Próxima camisa, camisa polo. Esse aqui é pra quem quer algo mais, assim, social, né? Vem um símbolo aqui, prateado. Muito bonito. Muito linda mesmo. Esse aqui não tem nada atrás. É bem basicola. Esse aqui... É pra quem é profissional de LOL. Ou pra quem quer ser um profissional. Muito linda essa camisa. Olha isso aqui. É da Way. Way Up. Eu já queria no produto da Força Tela ser no cenário do E-Sport nacional. São materiais de altíssima qualidades. Muito linda. Aqui a traseira dela. Ready for battle. Esse aqui, ó. É um tecido de atleta, né? Então, é muito fininho. Muito bom também. Pra usar aí. Iiii... Porra! Agora que tá chegando o inverno. Olha. Essa blusa coletiva. Ai, peraí que o Titico vai latir. Titico, vem pra cá. A mamãe tá gravando vídeo. Titico, ele é desobediente. Ele vai latir. Titico, ele é desobediente. Olha isso aqui, que lindo. Nossa, é bem... É aquele tecido bem quente mesmo. O inverno tá chegando aí, hein, galera? É. Pra arrasar aí com estilo, seria uma boa. E pra mim, a mais linda de todas, que é essa daqui, com capuz. Mano, eu acho lindo. Com capuz. Sério. Olha isso aqui. Mano, eu já vou usar, já. Peraí, eu espero o próximo broco, que eu vou colocar as roupas. Beleza? Começando pela meia, super sexy. Tcharam. Orra. Tô piseando, não, hein? Caraca. Tô muito linda. Quem gostou aí, dá um like no canal. E as roupas da Red Dragon estão aí, no link da descrição. É nóis.